E agora? Vou fazer o seguinte, David. Eu vou andar em direção dele. Qual o número? Eu não estou vendo, caralho. Ninguém vai me falar o número? Puta que pariu. Qual árvore, caralho? Olha, ganhei um. Cara, tira uma foto para mandar para o Bob. Espera aí. Tira uma foto para mandar para o Bob. Vou tirar uma foto agora para mandar para o Bob. Não batei nenhum. Tira uma foto para mandar para mandar para mandar para mandar mandar para mandar 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 mandar